Salve rapaziada, aqui quem fala é um só e hoje vou fazer a reação opinião do som novo Demicida, mano, que tá saindo no canal dele, é um clipe oficial, o nome do som é Inácio da Catigueira e vamos ver como é que tá esse som, mano, eu gosto bastante do Demicida, ele é o responsável com certeza por eu estar gravando vídeos aqui no canal relacionados a rap, ele também foi responsável por me inspirar, começar a escrever, e tudo mais, então mano, obviamente eu tô com a expectativa alta referente a esse som, porque eu gosto muito do trabalho dele, então bora ver como é que ficou esse som aí, mano, sem muita enrolação, se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, eu vou ficar muito grato ter você aqui nessa comunidade que a gente tá montando e também não esquece de deixar o like, que vai ajudar bastante, fechou? Bora pro vídeo então, 1,2,3 e play! Eles vão fazer de tudo, pra que você reaja, se você responder a um palavrão com outro palavrão, eles só vão ouvir o seu, ou se responder a um soco com outro, eles vão dizer, Alá, o negrinho perdeu a cabeça, eu disse que ele não servia pra isso, o inimigo e seus lacaios vem com tudo, joga sujo, e você não pode simplesmente reagir com a mesma baixeza, A gente ganha, mostrando em campo, correndo, marcando, nosso povo precisa de gol, de virar o jogo, não de polêmico, e alcançamos a vitória fazendo isso em campo, não batendo boca fora dele, Ganhamos, se o mundo se convencer de duas coisas, e você é um bom cavalheiro, e é um ótimo jogador, Zico, vai lá! Laboratório Fantasma 2018 Atraio câmeras, takes, tipo tragédia, efêmera, fama, era fake, esses comédia, focado num padrão, tipo Deike, com inveja, de quem vem sem patrão, sem padrinho, sem média, Vem classe, black tie, check, tio, adubo, e o rap sai no finesse, igual Black Hill, no impasse, a track vai, moleque, viu? Tudo que um black faz dá stress, combate frio, de rima epidêmica, a tese acadêmica, nome da década, cada passo, uma polêmica, nos cabeças de escravo até a militância anêmica, Minha trajetória é real, a de vocês é cênica, cínica, cômica, quer alvoroço e precisa dos pretos, fudido, com um grilhão no pescoço, pois o gueto só é real se tiver roendo o osso, Cadê os neguinho que devia estar no fundo do poço? E eu sou patente alta, bigode grosso, a favela no peito e o condomínio no bolso, excelência em pauta, longe do fosso, As mentes incautam, não digerem o caroço, mas foda-se, desci pra pista, um Nike pra cada merda que o lobão diz, eles dizem que eu sou comunista, Cês não precisa de palco, precisa de analista, eu vim da Rinho, sem talco, berço dos terroristas, mandando bronca, tô pra destroncar, tomei tantos que quase viram o MC da Conká, Se eles armar bloqueio, a gente saca pra desmontar, porque eu não respondi os otários, digo agora, ontar, num país onde os políticos dizem o que diz, Essas porra de diz, pra mim, é igual bidiz, fofinho, querendo confete, no fim das contas é a mesma merda, só o sistema brincando de marionete, Nossa, véi! Nós contra nós, não é nada mais que adiantar o trabalho dos gansos, que mete alerta vermelho e se o gueto tem avanço, Pernos de 15 mil, é sério tio, já pega o ranço, debate no face, eu não faço questão, uma mixtape, fiz minha primeira revolução, Nas cabeças igual leite, presta atenção, só faz um week, nós empregou, uma preta pra cada testão, Verdade por si só é velho, bom, meus drama vira sono, saca? Tipo a Dell, cês vêm com o estilo da Veja, ideia NBL, Se sua banca se vale disso, foda-se ela e eles, tu joga na calma que a vida fruma, Camuflado na noite igual puma, passando a visão pra una, quem diz que eu vende minha alma, descende de quem dizia que eu nem tinha uma, Me chama de arrogante, porque a vitória de um semelhante, pros verme é um barato humilhante, Quer dar minha cabeça pro seu senhor pão na estante, esqueça, cês vai morrer com adjuvante, que aqui é ready to rumble, Gentil, mas com uma medranca na manga, tipo pão ou bi, vivendo confortável e pão, pensando, ó o capitão do mato, vai caçar like com o meu nome amanhã, Nossa senhora Mano, tem tanta coisa nessa música que tipo, pegar e fazer uma analogia simples nela é até um desperdício, tá ligado? Só de escutar ali umas duas vezes eu já consegui identificar um monte de referência e de questões super importantes de serem discutidas, tá ligado? Eu separei umas três aqui pra conversar, mas tem muitas outras, escutem mano, escutem de ouvidos abertos e de muita atenção, não é só um som, tá ligado? Vários artistas fazem isso e o Emicida faz isso em muitos sons dele, mas esse ele tá diferente cara, tá mais reflexivo ainda do que os outros E tá bem intimista, eu gostei bastante dessa pegada intimista, me lembra os trabalhos antigos, eu não sou daquele time que fala que os trabalhos novos do Emicida Não são tão de coração, não são mais mercadológicos, eu não sou desse time, eu acho que continua bom, eu acho que mudou um pouco o propósito na questão de mercado sim, de visão de quem atingir Mas não da ideia que tá sendo dada ali ou da proposta do som, isso não mudou É, eu já tô enrolando demais, enfim mano, eu gostei bastante do som, acho que isso ficou meio óbvio pelo tempo que eu tô desenrolando aqui Cara, o Emicida manda muito bem e enfim, não tem o que falar, eu acho ele um artista sensacional cara, ele é um cara gênio assim As coisas que eu separei aqui, então a primeira que eu coloquei é uma coisa, é uma tecla também que o Coruja bate muito Ele fala assim, pois o gueto só é real se tiver roendo o osso, cadê os neguinhos que deviam estar no fundo do poço Então o que ele quer dizer com isso quando ele fala, quando alguém vem do gueto mano, que não tem dinheiro, que não tem condições O que se espera da gente é que a gente não vença na vida, tá ligado? Ou que é negro, ele também aborda a questão racial ali quando ele fala neguinho Cadê os caras que deviam estar no fundo do poço, eles não eram pra estar aqui, mas eles estão bem, estão despontando Então causa estranheza nas pessoas, tá ligado? O que é meio louco é causar estranheza em quem cresceu contigo, isso é estranho Mas pra quem tá no alto da sociedade, digamos assim, no padrão social, tá ligado? Causa estranheza pra essas pessoas, é isso que ele tá querendo passar nessa Eu gostei também da parte que ele falou assim, nós contra nós não é nada mais do que adiantar o trabalho dos gansos Ou seja, a gente ficar brigando contra a gente, mano, eu acho que isso serve muito pro rap atual, cara Tipo assim, a gente só tá dispersando o movimento e a causa e não tá focando em quem a gente devia estar brigando, tá ligado? Pra mim, obviamente, é quem faz a gente ficar com apenas 1% da população ser quem tem o maior renda aqui do Brasil, por exemplo Isso ficou bem claro pra mim dentro desse verso, eu achei bem interessante que ele conseguiu sintetizar isso num verso e é muito atual, tá ligado? E essas brigas continuam, depois ele fala da Dias ali, bem interessante ele tocar nesse ponto, mesmo depois de tanto tempo Isso mostra e reforça a ideia que ele tá dando na letra, que ele vai ganhar jogando, tá ligado? Não vai ganhar dando mu Foi o que ele fez, mano, tá ligado? Foi por isso que ele não respondeu a Dias lá, quando deu toda a questão Eu achei bem interessante esse ponto que ele abordou Então é mais ou menos isso aí, pessoal, minha reação, opinião, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, me ajuda com o like pra ajudar a espalhar a palavra e chegar em outras pessoas Se quiser compartilha com alguém, vai me ajudar bastante, fechou? Até o próximo vídeo, muito obrigado, um só, valeu!